28 de junho de 2023, em Siem, continua repercutindo o projeto de lei protocolado no Senado italiano que pretende impor restrições à transmissão da cidadania italiana Iurissangonis, depois da terceira geração, entre outras exigências. Como todos já sabemos, a iniciativa é de um parlamentar governista, do senador Roberto Menia. Hoje a nossa conversa é com o advogado Ricardo De Simone, que fala em português, diretamente de Roma. Aparece, doutor, uma certa confusão entre ascendente e descendente, inclusive. Agradecemos a sua presença, a sua participação nesse mutirão de esclarecimento aí e perguntamos ao senhor, o senhor coloca muita, pouca ou nada de fé nesse projeto Menia. O que riscos o senhor vê para a grande comunidade ítalo-descendente do Brasil, doutor Ricardo? Boa tarde, doutor Perón. Muito obrigado pelo convite. Boa noite aqui em Roma. Em primeiro lugar, gostaria de contextualizar esse projeto de lei, porque não é uma lei ainda, mas é simplesmente um projeto, é o último em ordem cronológica, mas não é o único. Já no passado houve muitos projetos de lei sobre cidadania, ainda mais restritivos do que esse último, que ficaram parados durante o íter parlamentar. Então, o projeto de lei tem que fazer um íter parlamentar para ser aprovado. Não todos os projetos chegam a ser aprovados, definitivamente é sair como uma lei. Então, a minha mensagem para responder a sua primeira pergunta do doutor é, não vamos entrar em pânico por isso, mantenha-se informado, claramente acompanhando a revista Insieme, o doutor Perón, que é sempre muito atualizado sobre todos os assuntos que merece da atenção dos íteros descendentes. Entrando no mérito, eu gosto sempre de analisar tudo palavra por palavra, porque estamos falando, logicamente, de um direito fundamental, que é o direito à cidadania que envolve milhões de pessoas. Então, é muito importante entender bem e ler bem, juntos, os parágrafos que acreditamos que estão impactando o reconhecimento do direito Jure Sanders. Basicamente, são dois parágrafos. O primeiro parágrafo fala mais ou menos isso, que o direito à cidadania italiana é reconhecido aos sujeitos que demonstrem ser ascendentes, atenção, ascendentes, em linha reta até o terceiro grau de cidadãos italianos nascidos ou residentes na Itália. O requerente deve satisfazer o requisito da proficiência do idioma italiano. Isso, basicamente, é o primeiro parágrafo. Como pode entender, o legislador escolheu a palavra ascendentes, em linha reta até o terceiro grau. Mas, na verdade, nosso sistema jurídico, nosso ordenamento jurídico, não vai prever a cidadania para os ascendentes, mas para os descendentes. É o pai, o amai, o genitor que transmite para os filhos. A transmissão é por filiação. Então, não é o avô que pode pedir a transmissão da cidadania pelo neto. Provavelmente, teve um equívoco nessa formulação. Então, se o projeto, se o projeto de lei vai ser aprovado como está e amanhã entra como lei, respondendo à primeira pergunta, não tem algum valor jurídico, não tem nenhum sentido, porque, logicamente, fala de ascendentes e não descendentes. Eu acho que, então, provavelmente seria um erro do legislador. Um erro porque ele quis escrever descendentes e não ascendentes. Mas, também, se consideramos a palavra descendentes até o terceiro grau, isso vai criar um outro problema. Porque, dentro dos descendentes até o terceiro grau, tem descendentes até o segundo, mas tem descendentes até o primeiro, que seriam os filhos. E, agora, pensando em mim, a minha filha, mas qualquer bebê que nasce agora, segundo essa lei, tem que demonstrar a proficiência do idioma italiano para poder ser cadastrado no registro civil italiano e considerado italiano. Isso impactaria em milhões de pessoas. Por isso que a minha fé, desculpa, na minha fé, na aprovação de um texto como esse, é muito baixa, é muito difícil, porque vai se criar um paradoxo. Por isso que, voltando àquilo que estava falando inicialmente, pensar de mexer com direitos fundamentais é uma coisa muito, muito importante, muito grave. Eu, logicamente, respeito sempre a opinião dos outros, mas, quando se mexe com cidadania, precisa de prestar muita atenção, de estudar muito bem, de ouvir todas as partes que é envolvida. Porque, por exemplo, eu tenho a hora de participar a uma associação que se chama AGES, que é uma associação de advogados que trabalham nesse setor da cidadania e que é a disposição, disponível para aprofundar os assuntos nesse setor. Mas vamos lá, voltando ao nosso parágrafo, digamos assim, esse parágrafo, sempre, logicamente, como análise jurídica, não faço análise política. O análise jurídica, esse parágrafo é posicionado dentro do artigo 17 da lei 91 e 92, do ano de 1992. O artigo 17 dessa lei trata da aquisição da cidadania pelo descendente de cidadão italiano que tenha perdido a cidadania por ter acatado outra cidadania. Então, não me parece que isso envolve a cidadania iure sanguinis, que é contemplada no artigo 1. Não sei por que essa colocação, mas vamos supor novamente que o interesse do legislador era colocar descendente ao invés de ascendente, e de colocar esse parágrafo onde se trata de cidadania iure sanguinis. Vamos entrar um pouco no mérito da questão, porque com esse parágrafo é colocado um requisito para obter a cidadania italiana, digamos, para os descendentes, um requisito representado da proficiência do idioma. Agora, nós todos sabemos que a aquisição da cidadania iure sanguinis ocorre de forma originária. No momento do nascimento, nossos amigos descendentes já são italianos desde o nascimento, porque em decorrência, racione temporis, da aplicação das normas vigentes desde o antepassado. Então, o artículo 4 do Código Civil de 1865, o artículo 1 da Lei 555 de 1912, e no final, o artículo 1 da Lei 91. Então, o reconhecimento da cidadania italiana iure sanguinis é uma formalização de um direito já adquirido. O requerente já é cidadão italiano. Se trata-se somente de formalizar um direito que já está. Ao contrário, a naturalização por casamento ou por tempo de residência é uma concessão, é fruto, é uma adquisição decorrente de um ato administrativo. Então, é lá que o Estado pode colocar requisito para acessar a essa concessão. Mas o acesso a uma cidadania que já é no coração do requerente não pode ser impactada com um novo requisito. Então, não faz sentido colocar um requisito agora exposto sobre um direito já adquirido. Tanto que tem, evidentemente, uma sobreposição, porque esse parágrafo chama o 9.1, que seria o requisito do conhecimento do idioma italiano, para quem está requerendo uma naturalização por casamento. Artículo 9. Enfim, precisa lembrar sempre que a lei vai prever a pena pelo futuro, que não tem efeito retrativo. Esse é o nosso artículo 11 do nosso Código de Disposições Preliminares, do nosso Código Civil. Portanto, mesmo considerando aplicável essa lei, mesmo considerando aplicável o reconhecimento do idioma italiano, não podemos considerar aplicável uma reforma dessa a que já apresentou o requerimento, já que está com o processo em andamento, mas simplesmente pelo futuro, para os bisnetos, os netos, os bisnetos, de que, claramente, agora, é cidadão italiano. Então, pelo futuro. Falando do segundo parágrafo, Dr. Perón, me interrompa, se falo muito, se precisa responder as outras curiosidades. Eu só pediria, porque eu posso projetar, inclusive, para os nossos que acompanham aí a live, poder, inclusive, visualizar na tela o texto. O senhor me passou um material aqui que eu posso... Só que, às vezes, eu não estou sincronizado com o que o senhor está falando. Seria isso na página 2? Na página 3? Sim, exatamente. Agora, o segundo parágrafo, que está propondo esse projeto de lei, na página 2, fala, basicamente, que para certificar a existência dos requisitos referidos no parágrafo 1, que é o que já legeu, para o reconhecimento da cidadania com ascendente direito, além do terceiro grau, novamente, se fala ascendente, o interessado deve demonstrar que residiu continuamente na Itália por pelo menos um ano. Então, aqui, além do requisito do conhecimento do idioma italiano, para quem é descendente, além do terceiro grau, após o terceiro grau, a partir, digamos, do terceiro grau, desculpa, é o português, tem que comprovar também o requisito da moradia na Itália, da residência na Itália, por um ano. Essa é, novamente, uma outra sobreposição de requisitos previsto para a naturalização por casamento e por tempo de residência a um caso de cidadania por descendência. E aqui tem uma diferença de tratamento, porque, logicamente, os italianos ascendentes, digamos, descendentes, acima do terceiro grau, são tratados de forma diferente daquilo que são a partir do terceiro grau. Então, isso, na minha opinião, pode ser considerado um tratamento desigual, que, provavelmente, pode ser sujeito ao escrutínio do nosso tribunal constitucional. mas, no final das contas, assistimos com certeza a uma sobreposição de requisitos formulados para a hipótese de concessão da cidadania à hipótese de cidadania por descendência, que, como falamos, é um direito adquirido, que não pode ser sujeito a outros requisitos que não sejam aqueles estabelecidos da nossa plenária do Supremo Tribunal. O doutor se lembra que, no ano passado, em agosto, o Le Cezione Unite da Corte de Cassazione, a plenária do nosso Supremo, falou qual seria a prova para comprovar a cidadania italiana por descendência. A prova é a linhagem sem interrupção, comprovar a filiação sem interrupção. Esse é o requisito que a lei e a jurisprudência do nosso Supremo falam sobre a cidadania italiana. Eu não concordo sinceramente em considerar isso, claramente, um obstáculo ao acesso a um direito, uma forma para proteger, para lutar contra os eventos criminosos, os crimes que acontecem no mundo da cidadania. Infelizmente, certidões falsas, passaportes falsos, porque eu penso em duas coisas. Primeiro, um Estado de direito não pode obstacular um acesso a um direito para lutar contra, uma desculpa para não conseguir lutar contra a criminalidade. Segundariamente, quem faz isso, que é uma pequena parte dos requerentes que têm direito, uma muito pequena percentuagem, com certeza, não vai se assustar, porque consegue fazer um falso do certificado B1, consegue fazer um falso de moradia na Itália, se a pessoa é criminosa, não é que vai mudar a própria cabeça porque tem uma lei que impacta. Então, isso não vai, logicamente, contrastar o fenômeno da criminalidade, de jeito nenhum, não é próprio do Estado de direito. Isso, logicamente, por quanto se refere aos parágrafos que, na minha opinião, impactam na cidadania. Depois desse projeto, fala também de um outro assunto e tenta de, digamos, conformar os vários artigos da lei 91 sobre esse outro assunto, que seria a questão da artigo 17 que perdeu a cidadania. Por quê? O que aconteceu? Que nos anos 70 e 80, nas décadas 70 e 80, muitos imigrantes italianos para poder trabalhar em um Estado estrangeiro, renunciaram à cidadania italiana escolhendo a cidadania estrangeira. Muitos italianos no Canadá, por exemplo, eu tenho 50 famílias nessa situação, eles escolheram a cidadania canadense para trabalhar, mas são italianos, são 100%. E, pela lei antiga da 555, perderam a cidadania italiana. A lei 91 permitiu, dentro de um prazo, de optar novamente pela cidadania italiana. Eles esqueceram, não sabiam disso, então perderam esse prazo. Agora, esse projeto de lei está fazendo uma coisa muito civil, na minha opinião, está, tentando de reabrir esse prazo para esses italianos para poder novamente optar pela cidadania em vez de passar pelo artigo 13 da lei 91, que é muito complicado, muito, cria muitos obstáculos para essas pessoas poderem voltar a ser cidadão italiana. Outro ponto dessa lei que suscitou muito interesse é, com certeza, o ponto artículo 4, 4 e 6. Porque o artículo 4 envolve a hipótese sempre da proficiência da cidadania italiana quando o descendente italiano não pode fazer a cidadania iure sanguinis porque o que aconteceu que o próprio ancestral ou perdeu a cidadania ou se naturalizou, por exemplo, brasileiro antes do nascimento do filho. Então, interrompeu a transmissão do direito e os filhos, os descendentes não podem mais fazer a cidadania iure sanguinis. Então, o artículo 4 disciplina esse específico caso. aqui, justamente, não sendo mais iure sanguinis, o legislador colocou novamente a proficiência do idioma além da prestar serviço militar, entrar como servidor público ou ficar legalmente no Estado italiano por dois anos. Esses são os dois requisitos. Acima disso, colocaram também a proficiência do idioma italiano. essa é uma outra é um outro ponto da reforma do projeto de lei. O artículo 6 também é muito interessante, porque eu vi que provavelmente foi um pouco equivocado nos vários comentários que eu vi. Porque esse artículo 6 seria o requisito de como eu posso dizer, reputação, ok? De absência de antecedentes criminais. A absência de antecedentes criminais quando o cidadão pede a cidadania por casamento. Ok? Por exemplo, aqui, falta de subsistência de motivações sobre a segurança nacional. Na minha carreira, aconteceu uma vez que uma mulher italiana se casou com um cidadão libanês, um médico libanês, infelizmente, esse médico estava com o nome igualzinho a um terrorista internacional, um terrorista islâmico que constava nas listas do Interpol e barraram claramente a cidadania dele por casamento por conta disso. Agora, esse projeto de lei impacta também esse artigo colocando um outro parágrafo 4 bis falando que essas disposições se aplicam também aos pedidos de reconhecimento da cidadania italiana. Mas não é claro, assim como está, se se refere ao reconhecimento da cidadania giure sanguinis. Na minha opinião, não se refere a giure sanguinis. Por quê? Porque no artigo 10 bis, que foi também impactado da reforma, o artigo 10 bis que fala sobre a sostanzialmente o requisito sempre de falta de antecedentes criminais, fala que a cidadania é revocada nos artigos 4, 5 e 9. Então, não fala do artigo 1, que seria vigore sanguinis, fala do artigo 4, como falamos, do italiano que, infelizmente, o antepassado perdeu a cidadania antes de transmitirla, artigo 5 e 9, que é a cidadania por casamento e cidadania por tempo de residência. Então, provavelmente, esse artigo 4 bis do artigo 6, que foi sostanzialmente incluído no nosso projeito de lei, não se refere ao reconhecimento da cidadania italiana giure sanguinis, mas é referido aos outros sistemas e os outros formas de reconhecimento de cidadania. Basicamente, o projeto de lei é isso, esses são os impactos na lei 91 de 92. Doutor Perón, espero ter sentido claro no meu português não jurídico. Não, o seu português, parabéns, está muito bom, dá para entender perfeitamente o esforço que o senhor faz aí para nós entendermos a gente percebe, não é a sua língua, mas está muito bom, dá para entender perfeitamente. Agora, vamos a outras considerações, doutor, se permitir, por exemplo, como é que o senhor vê isso, é um pouco fora da questão jurídica, como é que pode alguém, num projeto de lei protocolado, vai para as comissões agora, confundir ascendente com descendente, quer dizer, começa já a coisa não ter crédito. O que poderia traduzir esta iniciativa, já que na entrevista que a gente publicou, que saiu em uma agência italiana, ele demonstrou um certo preconceito contra a América do Sul. e aí eu coloco no outro contexto, doutor Ricardo, a gente sabe que está havendo na Itália um movimento dos prefeitos, de pequenos municípios, mas não só pequenos, no sentido de pressionar o Ministério do Interior, o governo, enfim, contra o que eles chamam de a onda das cidadanias, o problema das transcrições, enfim, que eles não têm, certos municípios não têm condições, tal de fazer. É claro que recursos, aí poderíamos invocar até uma lei comercial, já que a cidadania é paga hoje, nos consulados você tem que pagar, quer dizer, então você me presta o serviço, eu quero ir até o fim, não quero saber se tem dinheiro ou não tem dinheiro para contratar funcionário para me atender. Como é que o senhor analisa essa questão, esse atabalhamento desse projeto, dessa forma, parece improvisada, parece uma coisa meio sem capricho, vamos dizer, e por trás esse quadro político que está se formando aí, que para nós aqui pode representar uma extensão daquele obstrucionismo consular que a gente sempre fala, como é que o senhor vê isso? Muito obrigado pela pergunta, doutor Perón, eu logicamente não sou político e não entro no mérito das escolhas políticas, mas posso exprimir uma opinião como cidadão, eu provo sinceramente muita vergonha quando acontece isso, porque a opinião pública italiana não é muito acostumada a tratar sobre o tema dos ítolos descendentes e aqui nós, eu e o doutor temos uma grande responsabilidade, porque especificamente o senhor que é um jornalista, nós precisamos orientar a opinião pública, explicar para os italianos que moram aqui na Itália o grande valor adicional que o povo italiano no exterior, os povos ítalo descendentes no exterior podem aportar ao desenvolvimento da Itália, uma nação, um país se desenvolve também na universidade, em trocar ideias, o Brasil, como sabemos, por exemplo, é um país muito mais tecnológico que a Itália, como percebemos com a questão das transcrições, do outro lado a Itália é um país que está cheio, rico de história, de cultura, de arte, nós podemos simplesmente trocar entre os dois países isso. Eu fico sempre muito chateado quando vou ouvir que é a Alemanha e a China que são os principais países que têm a liderança na balança comercial com o Brasil. Possível que a Itália, que tem milhões de descendentes no Brasil, não consiga ter uma liderança na troca comercial, mas a responsabilidade provavelmente é nossa. Quando eu vi com a entrevista do senador Mênia, quando o Hugo fala que essas pessoas não conhecem o idioma italiano, tem que, é somente uma questão de passaporte, mas possível que a responsabilidade seja somente dos ítolos descendentes? Nós, aqui na Itália, não temos uma pequena responsabilidade também em exportar a nossa cultura italiana no Brasil, não dificultar o acesso a instituições escolares aqui na Itália, mas projetar programas de interscâmbio cultural, de estudo, universidade, trabalho. Vou contar essa experiência pessoal, poucas semanas atrás me contratou uma empresa que trabalha por Enel, Enel é um gigante da Energia aqui, é uma empresa de Milão, e eles falaram que simplesmente nós, aqui na Itália, nós estamos encontrando especialistas, técnicos da alta tensão, queremos contratar técnicos brasileiros para chegar aqui para trabalhar. O qual é o problema? É que nós temos na Itália um decreto que cada ano marca um teto máximo de imigrantes que podemos aceitar para o trabalho. Esse teto máximo é quatro vezes mais baixo da necessidade. Imagina se todos esses técnicos fossem cidadãos italianos. Quanta mais facilidade em contratar para trabalhar aqui? Temos falta de médicos, enfermeiros, engenheiros. Quantas pessoas que podemos utilizar em vez de colocar pessoas de outros países que não são descendentes italianos? a questão das transcrições. Eu tenho ideias muito claras, doutor Perón. Entendo perfeitamente que funcionários em pequenos comunes são faz tudo. Limpa no chão, dirige ômnibus, atende a identidade, registra o óbito. A cidadania dos italianos descendentes para eles não é uma prioridade. Entendo perfeitamente isso. Mas nós precisamos, nós temos, somos no 2023, temos uma tecnologia que permite de pegar um texto, colocá-lo no scanner e já ter esse texto dentro do computador com todos os dados que precisamos. Eu não acredito que não podemos fazer um software que ajuda um funcionário a fazer clique a finalizar uma transcrição, somente conferir os dados. Eu, isso, sinceramente, é uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender porque o Ministério não valoriza esse número de pessoas. Colocaram também uma pequena taxa para os pequenos comunes para a transcrição para o comune poder contratar jovem a trabalhar com isso. Não consegue fazer um intercâmbio, repito, cultural para conhecer as próprias raízes. Aqui, estançaram 200 milhões, se não me lembro, de euro para fazer o turismo das raízes, mas ninguém ouviu falar de iniciativas. Não sei onde chegaram esses 200 milhões, sinceramente. Tem muitas coisas, tem muitas coisas a fazer, mas nós precisamos de iniciar a pensar que os italianos no exterior, os italianos no exterior, são um valor para nós, não são uma ameaça. E se não conseguimos mudar a opinião pública, vamos ter muito senador mênia no futuro, ok? que vão apresentar propostas provavelmente corrigidas com respeito do ascendente e descendente que provavelmente foi, não sei, uma falta de atenção, um número de digitação. Penso assim, não pode ser uma coisa feita de propósito porque é claramente fora de qualquer lei na nossa tradição jurídica. Doutor Ricardo, a segunda parte da colocação que eu iria fazer sobre o pronunciamento não escrito, aquele da entrevista do... Afinal de contas, o senador não é um senador qualquer, ele foi inclusive sotosecretário, sotoministro, aí no governo anterior, ele já é de quarta, quinta mandato como parlamentar, como deputado, é o exponente, o expoente que representa os italianos, isto é, se ocupa dos italianos da comunidade exterior do partido dele, que é o partido Fratelli de Itália, e ele foi bastante claro na colocação quando ele se refere à questão criminal, à questão de falsificação de documento, e nós sabemos que esse é um conceito que tomou conta aí na Itália, em certos setores, inclusive no próprio judiciário, que andou questionando nos processos, quase como dizendo os documentos que saem do Brasil não têm fé pública, talvez não tanto assim, mas que puseram dúvidas sérias sobre os documentos, as certidões expedidas hoje, inclusive por meio eletrônico, que é possível checar, é possível fazer o cheque imediato eletronicamente também. Isso tudo forma esse caldo de confronto e de antagonismo entre uma comunidade que o senhor sabe, ítalo-brasileira, que é movida, claro, tem aqueles que querem instrumentalizar um passaporte, mas a grande maioria tem a Itália no coração. como é que o senhor vê essa... Começamos com a criminalização dos processos na Itália, obviamente, houve excesso, houve crime, houve isso, sempre vamos reservar essas questões, mas também generalizar como está sendo feito, não é exatamente o melhor caminho, não é, doutor? Como é que o senhor vê isso? Antes de tudo, doutor Perón, após a introdução da apostila, não tem mais possibilidade de fazer o carimbo de legalização do consulado, tem uma apostila com QR code que não pode ser falsificada, agora, provavelmente, a nova fronteira da falsificação é mexer com retificações, conseguir retificar as certidões verdadeiras para que aquela pessoa italiana, que não é daquela linha, seja colocada na linha do requerente, não? Então, provavelmente, essa é a nova fronteira dos falsos, mas a luta na criminalidade, repito, não se combate obstaculando um direito ou limitando o direito, o Estado de direito deve garantizar os direitos do lado e fazer uma luta séria contra a criminalidade, ao contrário, se os direitos são cancelados, limitados, estamos falando de um Estado que está virando autoritário, isso claramente é o perigo que nós não queremos. Agora, eu não estou entendendo por quê, por exemplo, a postila do Brasil, que é super tecnológica, não é equiparada à postila argentina, que tem uma circular do Agid, da agência Itália Digitale, que pode ser, que permite a produção eletrônica das certidões. Ainda estamos com papel, esse é um enorme problema, não é possível que pelos clientes argentinos eu possa encaminhar no comune as certidões por PEC e para os clientes brasileiros e todos os descendentes tenho que encaminhar no comune por correio toda a papelada. Isso claramente é um ponto que precisamos enfrentar, porque é uma injustiça essa dobla consideração. Voltando à questão da criminalidade, não podemos, repeto, criminalizar 100% por conta do 1%. Então, é por isso que eu convido, porque na minha opinião o doutor, como jornalista, tem uma grande responsabilidade em orientar a opinião pública italiana. Precisamos que os italianos que moram aqui na Itália entendam que os descendentes não são somente jogadores de futebol ou atores de Hollywood, são também empresários, advogados, juízes, profissionais, são pessoas como eles que moram em outro lugar, que tem muita riqueza, muita, repeto, diversidade, uma mala de diversidade, ok? Que provavelmente vai dar um choque para nós para continuar a nos desenvolver, porque é somente através disso, na minha opinião, que podemos fazer sempre, podemos fazer pular no futuro, porque se nós sempre ficamos nas raízes, não, os italianos, somente que falam italiano, que moram na Itália, que têm raiz na Itália. Ok, mas essa foi a escolha dos nossos pais, dos legisladores do século XIX, por quê? Porque precisávamos de manter o vínculo com nossos imigrantes. A Itália era um país de imigrantes, não podemos cancelar a história da Itália. Os imigrantes italianos fizeram a história no Brasil, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, chegaram a ser presidente, ok? dos vários países, Bolsonaro, Macri, penso claramente também nos Estados Unidos, tem muitos governadores, e na Austrália, em todos os lugares foram valorizados essa italianidade, essa vontade de trabalhar, esse engenho, essa fantasia. Então, precisamos que os italianos aqui entendam isso, entendam, provavelmente, esse pedaço da história que foi cancelada daqui, que provavelmente ganhou e que unificou a Itália na época, porque é uma página triste da nossa história, a imigração italiana, mas agora deve virar uma história de sucesso, de como os italianos nas várias gerações saíram, subiram a escala social e econômica nos países onde estão morando, onde emigraram, e agora podemos dizer que são pessoas que conseguiram, encontraram a América, ok? Essa é uma coisa que precisamos fazer entrevistas com pessoas que conseguiram, mas que falam perfeitamente italiano, porque eu conheci, graças a Deus, esse imigrante que tenho muito orgulho de falar italiano. essa é a nossa missão, na minha opinião, como contrastar projeto de lei que nós não concordamos, orientando a opinião pública, fazendo entender que isso está errado, porque isso vai gerar um minus para nós, ok? Vai gerar algo que não vai melhorar a nossa condição aqui na Itália, mas vai com certeza limitar muitas coisas para nós. É como alguém, doutor, que é parlamentar já eleito aqui na América do Sul, mas já diversas vezes, o Fábio Porta, ele sempre diz que a grande diáspora italiana é o petróleo que a Itália não tem, o senhor se referiu ao recurso e não ao problema. Mas voltando agora, voltando ao nosso tema principal, que é esse projeto de lei, doutor Ricardo, tem muita gente aí perguntando, insistindo, e já falamos sobre isso, mas a grande pergunta, a maioria de todo mundo é assim, onde é que fica a segunda, a terceira geração? Eu sou o primeiro ou eu sou o terceiro? Quando é que começa a contar a primeira geração, quer dizer, para você, quem nasceu na Itália, por exemplo, não tem, né? A regra, a regra, doutor Perón, é que, a regra do código italiano que não se conta o capostípite, não se conta o dante causa. Então, por exemplo, o avô, ok, ele não se conta, se conta a partir do filho, então, primeira geração é o filho, segunda geração é o neto, terceira geração é o bisneto, ok? Certo, mas daí, doutora, veja bem, eu sou o neto de italiano, quer dizer, sou italiano, como a lei diz, né? mas sou neto de alguém que nasceu na Itália e veio para cá, então, eu sou a segunda geração, a nascida no Brasil, mas eu sou cidadão italiano, eu fui reconhecido já em 90 e pouco, no século passado, quando, felizmente, não tinha fila, né? meu filho é italiano e o meu neto, quando nasceu, eu pedi para as minhas filhas e meus gêneros, meus netos, vão lá no cartório e vão também no consulado, eles também são cidadãos, então, hoje, eles são cidadãos, vamos dizer, o que é? É a primeira geração? Ele é cidadão italiano? Como é que isso vai ficar na frente se alguém resolver limitar primeira, segunda, terceira, eu não consigo fazer essa conta? Isso é um samba, é um paradoxo, um paradoxo, como falei antes, a minha filha, se passa uma lei desse jeito, a minha filha também tem que fazer a prova de italiano, ou um bebê que nasce agora tem que fazer a prova de italiano, entende que é um pouco estranho isso, digamos, para dizer uma palavra elegante, é muito estranho isso, porque, sinceramente, acredito que a maioria dos italianos não vai gostar disso, porque se para transcrever o próprio bebê tem que aguardar que ele possa falar italiano para fazer o B1, é um paradoxo. A menos que passemos a contar as gerações a partir da unificação da Itália, então, de que geração você é? Eu tenho também ascendente a partir do exorgimento italiano, já tenho árvore geológico, mas, com isso, a ser um pouco complicado, também para mim, a residência eu tenho, o requisito da residência eu tenho, falo italiano, então, eu só posso ficar tranquilo. Mas aí o senhor fala no seguinte, nós estamos falando direito de sangue, e quando diz, você tem que vir morar um ano na Itália, continuadamente, além de submeter o exame de italiano, isso também não está começando a agir, como é, a trombaco e o soli? Como é que o senhor vê isso? É, impacta bastante. Aqui, nós precisamos de ter ideias um pouco mais claras, como falava antes, precisa de ouvir todas as partes envolvidas, não somente o pequeno comum que está se lamentando, ou o consolado que está super lotado de passas, pelo amor de Deus, estão fazendo milagres lá, porque são poucos lá no Brasil, e trabalham o quanto eles conseguem. Então, precisa de ouvir também que trabalha com isso todo dia, precisa de ouvir também outras partes do processo, precisa de ouvir também as pessoas, as contropartes no Sul da América, no Norte da América, para ter uma ideia um pouco mais ampla do fenômeno, porque senão, repito, restrição, somente para fazer uma luta contra a criminalidade, não faz muito sentido. Qual é o problema, doutor Perón? é que aqui não precisamos de ser hipócritas, a verdade verdadeira é que o problema dos nossos políticos é aqui a cadeia. Então, se nós vamos aumentar os votos fora da Itália, porque um vale um, cada eleitor claramente tem o mesmo valor do eleitor que está aqui na Itália. Então, se vai aumentar os eleitores no exterior, vai aumentar a representância política no exterior. E aquela da Itália, dos italianos na Itália, vão diminuir. Então, o problema de verdade, isso explica tudo. É isso. não vale a pena falar de coisas que não fazem sentido. A questão é isso. É política. se contrastar ao poder eleitoral da população italiana no exterior. E, adiciono, captar, provavelmente, taxas, porque um italiano que mora na Itália paga a taxa na Itália. Um italiano que mora no exterior não paga a taxa na Itália. Então, provavelmente, é atração. Mas, precisamos de criar atração. Não é somente dizer, ok, um ano, precisa ficar aqui um ano. para fazer o quê? Presenta um projeto, um caminho que eu tenho que cuidar. Eu sou um jovem de 20 anos, por exemplo, que tem um diploma, quero fazer um programa, um caminho para virar italiano porque tenho direito. Ok. Mostra como devo fazer para me integrar depois porque, logicamente, a Itália, falamos muito claramente, a Itália, hoje, nesse ano, esse é o dato do nosso estudo de estatísticas, são nascidos 300 mil novos bebês cada ano. Isso significa que tem um inverno demográfico, ok? A Itália está sendo muito mais velha e agora, os italianos, nascidos na década dos anos 50, o baby boom italiano, da grande crescita demográfica e econômica da Itália, estão se aposentando, doutor Perón. Então, isso não é política, são números. São números. Quem vai pagar a aposentadoria do baby boomer? Eu, os novos italianos? Então, se nós não vamos entender que os italianos no exterior são um valor e que podem nos ajudar a sanar esse problema da baixa natalidade, criando projeto para eles, para se integrar, para trabalhar aqui, podemos fazer todas as leis sobre a residência do mundo? Pelo amor de Deus, serão bem felizes os italianos lá de chegar aqui, trabalhar, aprender italiano e fazer algo pela própria pátria. O senhor toca num assunto que é vasto e é bastante interessante e complexo também. Eu voltaria de novo ao nosso tema, porque, de fato, é apaixonante esse tema. E aí, há toda uma história para ser contada, nós já nos ajudamos reciprocamente em outros tempos, aí a imigração ajudou, ajudou já saindo, depois ajudou na época da guerra, tudo isso e tal. Mas, voltando, o senhor falou inicialmente que existe, me parece que até existem duas associações de advogados que se ocupam da questão da cidadania italiana. Dizia o outro dia, e eu peço venia para ele, ele não está presente, mas cito o doutor Meloni, o senhor conhece o doutor Meloni, participou de uma conversa em Sieme, uma quequera em Sieme esses dias, ele diz o seguinte, que ele tem certeza de que esses legisladores, ou quem por trás deles estiverem, quer dizer, algum assessor, não tem conhecimento da cidadania, do tema da cidadania italiana, tanto que confundem, como vimos aí, ascendente com descendente por aí afora. esta associação, ou estas associações, doutor, não poderiam, talvez, dar um... Vamos caricaturizar um pouco a coisa. Esse festival de besteiras que está saindo aí com relação à cidadania, quer dizer, coisas sem pé nem cabeça, como é que poderíamos agir nessa área, doutor? Com certeza, as associações de juristas são o interlocutor ideal para que se está aproximando a um tema tão específico, super complexo, complexíssimo, difícil, e como já podemos ver, que é impactar em milhões de pessoas. Então, nós estamos à disposição, vamos tentar, logicamente, de entrar em contato com órganos políticos, não é fácil, são muitos fechados. Eu, antigamente, no 2019, apresentei o meu dossiê ao senador Vitor Petrocelli, que era o presidente da Comissão dos Exteriores do Senado, mas o Cinco Estrelas estava com um projeto de... outro projeto de lei antigo, de colocar o limite geracional a dois... ao segundo grau. Então, veja como os projetos chegam e depois param. Então, não foi considerado. Porque nós, advogados, eu e meus colegas, temos muitas ideias de como valorizar, de como fazer isso, virar uma... uma coisa boa pela Itália e pelos italianos. E estamos à disposição também para encontrar as palavras corretas também, porque, logicamente, quando se mexe de direitos fundamentais, precisam de utilizar as palavras. Agora, entendeu que isso é muito teimoso sobre a... Vou ler sempre as coisas, mas estamos falando de direitos fundamentais, não estamos falando de código da estrada, dos veículos, estamos falando de pessoas, de direitos de pessoas. Então, lá precisamos de insistir, eu vou falar, logicamente, com os meus colegas para criar um grupo para poder falar, pedir de falar, de entrar em contato e poder manifestar a nossa opinião de juristas nesse setor. Bom, é uma resposta bem simples, doutor. Esse projeto aí, se cair, por exemplo, foi aprovado mais ou menos como está, duvido, mas, de qualquer forma, que apreciação daria a uma Corte Suprema, por exemplo, em cima disso aí. Bem, digamos que como está, a parte sobre abrir o prazo para os italianos que perderam a cidadania, isso é uma coisa muito correta, na minha opinião, então, essa parte não mexeria nada. Mas, a parte dos descendentes, como está, não vale nada, porque está escrito ascendentes, então, se vai passar e vai ser publicado na nossa Gazeta Oficial, não vai ter alguma validade, algum valor jurídico sobre a questão da nossa Tribunal Constitucional, com certeza vai ser interessada a parte da diferença entre tratamento de que é descendente até o terceiro grau e que é após o terceiro grau. Então, essa distinção, eu, sinceramente, não entendo, não faz sentido nenhum. Me parece uma disparidade de tratamento como entre homens e mulheres. É uma coisa que, na minha opinião, é muito crítica do ponto de vista constitucional. Que, aliás, a administração não se rendeu conta ainda de que, na justiça, todos os que descendem pelo lado materno, como dizemos, antes de 1948, é só entrar na justiça e obter o reconhecimento. Quer dizer, é quase absurdo continuar insistindo numa coisa que já está superada na justiça, não é verdade? Bom, doutora, doutora Ricardo, eu não sei, teríamos muita coisa para ficar conversando sobre cidadania. Esse é um assunto inesgotável, mas eu deixo a palavra livre para o senhor fazer suas considerações, eventualmente, coisas que eu não perguntei. Tem bastante pergunta aí que depois, mas algumas coisas me parecem que são um pouco até particulares com relação a processos de alguém, clientes seus, etc., na live aí que, pelo menos aqui que eu estou vendo no YouTube, não vi, não estou vendo no Facebook, etc., mas depois ali eu sorteio até como responder, etc., aquelas perguntas mais específicas. Por favor, doutora Ricardo, eu lhe agradeço pela gentileza e lhe dou a palavra para encerrar, então. Vamos lá. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi sempre um prazer conversar com o doutor, porque é um homem inteligente que já vai drito o ponto. econômico econômico, foi, na verdade, um prazer, me apavorei um pouco, peço desculpas se às vezes fico um pouco afogado nos assuntos, mas é porque eu sinto muito de coração essa situação cada dia, é por isso que vou me apavorar um pouco, então peço desculpas se perdi um pouco o meu aplombo como advogado. Mas, para fechar, eu quero tranquilizar todos os amigos, os italodescendentes que ainda não fizeram o processo, todos os amigos que estão no processo em andamento podem ficar tranquilos, não entrar em pânico, porque um texto desse não tem muito futuro, ok? Um texto desse tem muito futuro, com certeza vão ser revisados muitas vezes nos vários, no caminho, as associações vão fazer o próprio trabalho de sensibilizar, o doutor Perón já falou, garantiu que vai fazer entrevistas aos italodescendentes famosos no Brasil para orientar a opinião pública, isso claramente é um ponto, não? Sem dúvida, doutor. Então, vamos continuar com calma, acompanhando a revista para ouvir novidades, mas sem ficar em pânico, por favor. se tem clientes que estão em pânico em contato, vamos fazer reunião, por favor, vamos manter a calma, porque para que está em andamento não acontece nada, para que deve entrar não vai acontecer nada, então, vamos para frente, porque temos outros assuntos importantes para lutar, para obter transcrições mais rápidas, para obter uma digitalização das certidões das apostilas, e nós temos vários assuntos onde precisamos de colocar nossa cabeça para resolver esse tipo de problemas. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção. e aí e aí